Hoje é dia 6 de março de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Jovã Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais. Estou aqui na Bahia, no sul da Bahia, precisamente na cidade de Ubatã. Nome indígena, que significa canoa firme. E estou aqui com a Tereza Vieira. Tudo bem, Tereza? Tudo bem. Beleza. Nós terminamos agora há pouco, Tereza, um seminário, três dias de seminário aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Essa Igreja Bonita, ao fundo, sobre Bíblia e Ecologia. E você estava partilhando conosco nesses dias aí, da sua militância na luta pela terra. Se apresente um pouco aqui, quem é você, o que está fazendo, para as pessoas que vão nos acompanhar via internet. Certo. Bom, meu nome é Tereza, eu sou militante do Movimento Seta. Seu sobrenome? Tereza Francisca Vieira Santiago. O militante do Movimento Seta é um movimento de trabalhadores e trabalhadoras, assentados... Aqui da Bahia. Assentados e assentados e quilombolas, que está em todo o estado da Bahia. A gente está em torno de cinco a seis regionais. A gente está na região oeste, a região na Olapa, na região Chapada, na região do Senhor do Bonfim, na região do Recôncavo, baiano também, aqui na região sul. Então, a gente está em todo o estado. O movimento, ele é um movimento que tem a principal bandeira, que é a luta pela terra. E aí, dentro da luta pela terra, a gente acredita que a libertação, ela vem pela terra, mas também existem outras bandeiras que devem ser conquistadas, né? Que é o direito à educação, uma educação de qualidade, educação do campo e educação de qualidade. O direito à produção, né? Que você garante a terra para produzir, mas também produzir e comercializar. Então, essa também é a nossa bandeira. E, dentro de toda essa questão, acho que relacionando um pouco do que a gente discutiu, que é Bíblia e ecologia, a gente trabalha também essa questão de alimentar, mas também alimentar com alimento e também alimentar com a fé, né? Alimentar essa espiritualidade, garantindo o respeito à sustentabilidade, né? A questão do meio ambiente. Então, a gente tem isso como base, tem isso como princípio dentro do movimento. Tereza, você está morando num acampamento, num assentamento, como é que é? Isso, moro na ocupação dos Riachões, município de Ibirapitanga. Aqui no sul da Bahia? No sul da Bahia, exatamente. São quantas famílias? São 38 famílias. Lá vocês não conseguiram ainda se tornar assentamento, ainda não? Ainda não. A gente está num processo há 14 anos, na luta. 14 anos de acampamento? Isso, de acampamento e ocupação, né? Que a gente ficou no período da margem da BA e aí ocupamos a terra. BA é a? É a BA 060. Ah, rodovia. A rodovia, isso, exatamente. Então, a gente está lá na luta pela conquista da terra. Estamos produzindo. Já construíram as casas? Ainda não. A gente está lá nas casas improvisadas. Ah, está de... não é de alvenaria, não? Não, já existia lá e a gente está nessas casas. E vocês já estão ocupando e plantando a terra, cultivando? A gente cultiva, a gente produz, a gente já acessa um programa do governo que é o PAA. A gente produz e entrega. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos? De alimentos, exatamente. A gente acessa o PAA, entrega os produtos. Inclusive, a gente entrega aqui na Igreja Católica, né? A pastoral da criança, ela recebe. Aqui em Ubatã? Em Ubatã. Eles recebem, a Igreja Católica recebe esses produtos e distribui para as famílias carentes do município. A gente entrega tanto para a Igreja Católica como para a Igreja Batista, que é a Igreja Evangélica. Ô, Tereza, lá no acampamento, na ocupação, essas 38 famílias, o que vocês estão conseguindo produzir, plantar e produzir? Além do cacau, que aqui tem a cultura do cacau, a gente já está... tem o cacau, mas também uma produção diversificada. Dentro do cacau, a gente produz a banana, a gente produz o aipim, a gente produz a batata doce, né? Entre outros derivados. E também a questão das hortaliças, que a gente produz. Tem o alface, tem o couve, tem a cebolinha, tem o coentrinho. Então, tem diversidade de produção lá. Aipim é a mandioca, né? É a mandioca, exatamente. Lá em Minas Gerais, a gente fala mandioca. Pois é, então a gente tem essa... Ô, Tereza, então vocês estão na luta pela terra, os setas, movimentam... Cerca de 13 mil famílias em todo o estado da Bahia. Vocês trabalham em conjunto com o MST e com os outros movimentos de luta pela terra? Como é que é? Sim. A gente tem participado aí desde... Já tem em torno de uns 5 anos, de 5, em torno de 5 anos, que a gente vem... As nossas mobilizações, elas são mobilizações unificadas. Não só o movimento CETA, mas o movimento aliado com os diversos movimentos que existem no estado da Bahia. O ano passado mesmo, a gente... a nossa mobilização, ela teve 9 movimentos. Pode citar alguns? A gente tá. O movimento CETA, né, que somos nós. A Pastoral Rural. É a PJR, né? Isso, exatamente. O movimento do Juventude Rural. Isso. O MTD, né, que é um movimento de... Trabalhadores Desempregados. Desempregados, exatamente. O MTD. Temos também o pessoal do... O ano passado a gente não conseguiu... Junto com o MST, mas existe um grupo, né, que faz parte da teia agroecológica dos povos da Mata Atlântica, né, que são pessoas também ligadas ao MST, que a gente tá também nessa articulação aqui no estado da Bahia. E os quilombolas também? Os quilombolas, os indígenas, aí o pessoal, os pataxós e os tupinabais de Olivença. Olivença e de Serra do Padeiro também estavam presentes o ano passado. E esse ano a gente já tá com essa proposta também de vir junto, nessa unificação aqui de movimentos no estado. Muitas lutas acontecendo na Grande Bahia, né, Teresa? Exatamente. Inclusive, eu fiquei sabendo aqui, ó, a denúncia muito forte contra a mineração aqui ao lado do município de Ubatã, né? Exatamente, a Mirabela, né, que tá aqui, usufruiu do que tinha que usufruir, agora tá fechando as portas e deixando aí o desastre, né, a questão ambiental, os dejetos jogados no Rio de Contas. E aí também é uma bandeira de luta, né, do enfrentamento dos grandes projetos. E aí aqui também não só tem só a mineração, que é a questão da Mirabela, mas tem a FIOL também, que destruiu aí assentamentos, né? A FIOL é mineração também? A FIOL é a ferrovia. A ferrovia. Exatamente, a ferrovia leste-oeste que tá ligando, né, toda essa região. E aí ela passa também pela aqui, pelo município de Ubatã, Gongugi, todos esses municípios. E pra chegar em qual porto? O Porto Sul, lá em Leus, que é pra trazer, né, o minério de mais daquela região do oeste da Bahia. Aí liga, vem e chega aqui pra trazer aqui os minérios. Inclusive lá do Norte de Minas também, acho que tem o projeto, que tem um grande polo de mineração no Norte de Minas. Acho que pra... Trazer pra aqui, pra Leus, onde vai ser construído o Porto Sul. Que também é um enfrentamento daqui dos movimentos dessa região. Tereza, parabéns pela luta e quero ter a alegria de um dia ir lá na ocupação que vocês estão... Dois reações. Dois reações, né? Município mesmo? De Ibirapitanga. Ibirapitanga. Espero chegar lá com vocês já com o assentamento regularizado e as famílias vivendo em paz. Exatamente. Parabéns pela luta, tá? Obrigada. Então gravando aqui é o Frei Gilvander, hoje dia 6 de março de 2016, aqui no sul da Bahia, precisamente no município de Ubatã, aqui onde nós terminamos agora há pouco o seminário de Bíblia e Ecologia, que é na paróquia de Nossa Senhora da Conceição Ubatã, que é presidida aqui pelo Padre Marcos Alcântara. Um abraço, Frei Gilvander. Tchau, tchau.